olá amigos muito boa tarde boa tarde é pessoal tô fazendo esse vídeo aqui é eu vou pedir a vocês pessoal que vejam esse vídeo do início ao fim porque no final desse vídeo eu vou tá informando a vocês pelo acontecer uma coisa que ainda vai acontecer em uma live minha agora na live mais próxima que que acontece pode ser amanhã na live de amanhã né domingo à noite amanhã se não me engano dia 20 e pode ser em outras lá e outra live aí para frente também mas veja o vídeo que as outras informações vai ser no final do vídeo se você não ver o vídeo você pode perder vai ser bom para você hein vai ser bom tô avisando depois vocês não vai dizer assim ah o lote fez uma surpresa aí na live não avisou para a gente não vai eu tô avisando através desse vídeo tá bom e aqui pessoal aproveitando aqui esse é o meu mais novo local de trabalho né esse aqui eu tô trabalhando aqui é uma escola de jardins escola de infância né de crianças crianças aí tô mostrando para vocês aqui um umas plantas olha a forma que eles fizeram aqui os pneus né em cima plantou de uma plantinha que ficou show de bola aqui é um gramado aqui os banquinhos ali no meio feito de madeira né e um gramado aqui que tá formando agora esse gramado aqui ele está sendo formado agora e aqui tem essas salas ali né e tem outra aqui aqui é um prédio né o prédio de da administração aqui da escola de direção essas coisas assim secretaria essas coisas assim e aqui pelos fundos pessoal tem outras salas né e bastantes falas aqui ó ali tem uma lá no fundo tem uma lixê onde coloca os lixos né selecionados pessoal aqui tem o cuidado de selecionar os lixos pessoal já quem vem recolher já pega separado aqui tem mais uma árvore aqui com as plantas plantinhas uns jardins de plantas penduradas umas plantinhas por ali e essa é a área aqui pessoal uma área bastante grande né muita muitas árvores olha bem arvorejado aqui né arvorizado e aqui são salas pessoal tem bastante salas né e eu vou mostrar para vocês ali tem uns banheiros lá e tem dois banheiros um tá com a porta aberta e o outro tá com a porta fechada que é masculino e feminino e aqui são as salas do a cantina que a cantina tá aberta que eu tô né trabalhando hoje tô usando tem uns armários ali ele tem a geladeira um fogão uma pia um armário né pessoal e aqui tem um forno né e é isso aí então aqui a cantina onde eu acabei de mostrar que tem um corredor aqui né que vai ali para entrar naquela porta que vai para a direção olha esse corredor que só o tamanho desse corredor porque esse corredor coberto pessoal é porque tem salas aí a frente todos ali são salas eu não vou tá indo até o final né pessoal aqui tem mais umas plantinhas que é plantado aqui não dentro dos pneus né eu sou a base nessa área aqui que tem uma área aberta que tem um tanque né lavar vazias lavar panos de de que usa na cantina panos de que usa limpando para limpar sala essas coisas assim né gente e o corredor corredor continua aqui aqui já é outra sala e o corredor vai descendo aí pessoal vai descendo vai descendo vai descendo até o chão aqui é um parquinho pessoal um parquinho das crianças né agora no momento está parado por causa da pandemia né não tá vendo aula para as crianças as crianças estão em casa acredito que dentro em pouco tempo estão voltando né e o parquinho tá fechado por isso tem essas folhas aí que depois vai ser limpo né pessoal aqueles são bem organizado pessoal quando eu sei que está funcionando é bem limpinho mesmo bem arrumadinho agora tá assim com essa folhagem no chão é porque não está tendo movimento mesmo tá área bem grande ali um estacionamento e olha as árvores tem pé de abacate pés de manga ali para baixo são outras salas certo e aqui a nossa caixa de caixa d'água né pé de manga olha o tamanho desse pé de manga gente é de manga é bastante velho já ele foi podado agora recente essas árvores aqui foram todas podadas porque estava muito muita sombra né gente aí podaram ficaram as copas né para dar mais ventilação né ali embaixo tem uma quadra ali né coberta tem uma quadra que é aberta é livre e tem aquela cobertura lá de recreação viu pessoal é aqui aqui é muito lindo esse aqui são os pés de guerobas pessoal e aquele grandão pé de jaca olha o tamanho desse pé de jaca esse daqui são dois pés de guerobas e tem essas plantas ali que eu conheço como imbé o nome dessa planta né aqui eu fiz a volta estou mostrando aqui para vocês aqui é bom pessoal uma maravilha a chefe da gente aqui a diretora geral a secretária e a coordenadora tem umas pessoas maravilhosas pessoal gostei muito de ter vindo para aqui os colegas de trabalho são maravilhosos também aqui tem uma planta que não tem um vaso está plantado nesse vaso aqui que eu não conheço essa planta sei que ela é muito linda muito bonita tá pessoal e aqui ó que dá acesso à piscina que também está desativada por enquanto desativada no sentido de não estar funcionando não está tendo aula pessoal quando está tendo aula então essas piscinas aqui ela elas funcionam tá aí vai ser feita a limpeza né ela é bem fechadinha tem o sombrite em cima aqui mas não deixa de passar folhagem né pessoal pela tela aqui que venta muito e joga folhagem e joga folhagem das árvores dentro então quando está funcionando isso é bem limpinho está bem organizado mesmo esse aqui é uma uma área de banheiros lavatórios né lavar mãos coisas assim que tem dois banheiros que é um banheiro feminino tá ali entrada por ali eita tava mostrando espelho ali né pessoal tá fazendo um calor terrível tirei até a camisa me denunciei aqui no espelho esse é o banheiro masculino certo ó show de bola gente bem feitinho mesmo aqui tem uma porta né que dá acesso para aqui que é para trocar tem o balcãozinho colchão net ali que é de trocar crianças essas coisas assim como esse aqui é um uma escola jardim de infância né então vem crianças pequenas para cá olha aqui aqui tudo é área pessoal é coberto aqui é a cantina principal onde é feito os lanches das crianças coisas assim né aqui tem outra piscina a piscina das criancinhas menores certo também tá cheia de folhagem um pouco de água que a gente coloca que é para os azulejos não ficar pegando sol e estragar a gente certo mas isso aqui é bem limpinho mesmo quando tá funcionando tá bom gente ali tem uma quadra ali de dos meninos brincar com areia e tudo um parquinho né fechado aqui tem uma salinha que é das meninas brincar tem casinha tem bonecas tem tudo aqui dentro isso é show de bola isso aqui para as crianças é ótima tá isso aqui é uma escola uma escola do governo né pessoal olha aqui tá fechado mas dá para ver ali os brinquedos ali ó por esse pedaço que tá aberto é uma casinha mesmo das meninas brincarem certo ali tem uma casinha uma areazinha coberta com palha aqui ó olha só aqui eles fazem muita festa junina na época das festas juninas aqui né eles brincam muito aqui tá bom pessoal aqui tem um pé de laranja show de bola pessoal aqui gostei muito de ter vindo para cá para esse lugar estou gostando de trabalhar aqui tá bom gente é pessoal o que eu queria dizer para vocês qual informação que eu disse no início do vídeo que ia passar no final desse vídeo para vocês é o seguinte amanhã domingo se não me engano amanhã é dia 20 né eu vou fazer uma live e nessa live eu vou estar sorteando fazendo um sorteio eu até disse eu até brinquei dizendo que como o nosso arroz está caro demais está a preço de ouro né gente eu disse que ia sortear pacotes de arroz mas assim vai ser um sorteio é que os ganhadores vão receber em dinheiro em espécie os ganhadores vão estar passando a conta e a gente vai estar fazendo o depósito certo pessoal então amanhã vai acontecer esse sorteio esse sorteio vai ser através de perguntas aqui é um bebedor pessoal bebedor frio né olha bem geladinha a água aqui pessoal ó gelada gelada é então eu estou avisando nesse vídeo se você não viu o vídeo até o final então você vai perder de estar nesse sorteio de amanhã na live hein live do canal lote da benção amanhã às 21 horas da noite às 21 horas tá com sorteio de que vai ser sorteado três pessoas vai ter três ganhadores primeiro segundo e terceiro lugar tá vai ter pode primeiro o que ganhar em primeiro lugar vai levar quatro cem reais pessoal em dinheiro você pode comprar o arroz ou pode comprar o que você quiser em segundo lugar vai levar dois pacotes de arroz ou seja cinquenta reais certo em terceiro lugar vai levar um pacote de arroz ou seja vinte e cinco reais então participem da minha live amanhã dia vinte tá vinte do nove às 21 horas com canal lote da benção você vai ter que entrar na live deixar o seu joinha vai ter que interagir do início ao fim pessoal no final da live vai ter o sorteio quem vai responder a maior quantidade de perguntas quem responder a maior quantidade vai ser o primeiro ganhador e daí vai caindo né vai ter o segundo e o terceiro então pessoal vai ser amanhã esse vídeo esse essa na live do canal lote da benção um forte abraço e até o próximo vídeo pessoal